Boa tarde para toda a massa atleticana que acompanha a TV Galo ao vivo, dando início às entrevistas coletivas ao vivo em 2022. Começando com os dois pratos da casa revelados pelo Clube Atlético Mineiro, Vitor Mendes e Guilherme Castilho. Tiveram a oportunidade no ano passado de serem emprestados ao Juventude e voltam agora para o Atlético. Queria saber de vocês dois, se apesar da pouca idade, se vocês retornam mais maduros, mais experientes. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. É uma honra poder estar de volta após alguns empréstimos. Acredito que esses empréstimos serviram para o meu amadurecimento. E poder estar de volta à casa é algo muito gratificante para mim. Espero dar continuidade a essa nova história aqui no Atlético. Boa tarde. Acho que sim. Acho que a gente passou por situações que talvez a gente não passaria aqui desde o começo. Que nos deixaram mais fortes, mais maduros. Foram de suma importância para a nossa carreira. E acho que a gente volta mais preparado para agarrar essa oportunidade aí, que é muito importante na nossa carreira. Vitor, é Cláudio Rezende da Rádio Itatiaia. Boa tarde. Sucesso a vocês aí de retorno ao Atlético. Eu queria que vocês comentassem se esse início do Campeonato Mineiro, já é sabido que os considerados titulares não vão começar jogando. Se vocês querem aproveitar esse momento aí, é técnico novo, ele está observando todo mundo. Para vocês ganharem essa vaguinha, esse espaço aí no Atlético. Boa tarde, Cláudio. Vocês estão muito bem aí. É o início da temporada. A gente está retornando agora. É uma oportunidade única para a gente que vem subindo. Voltando de empréstimo, começamos na base. Hoje estamos tendo essa oportunidade de poder estar iniciando no profissional. A gente sabe que a concorrência é grande, mas com muito trabalho a gente vai evoluindo e quando tiver oportunidade vai agarrar da maneira possível para esse início da temporada. Boa tarde, Cláudio. Então, não foi passado para a gente, quem começa jogando ou não. Mas independente de qualquer coisa, a gente está trabalhando firme aí. A gente sabe da qualidade do nosso elenco, é o melhor elenco do Brasil. Mas a gente está trabalhando firme, sabe que vai ter oportunidade. e quando tiver oportunidade a gente vai estar focado e preparado para agarrar da melhor perna possível. Boa tarde, Vitor, Guilherme e Igor da Rádio 98. Eu quero perguntar especificamente para o Guilherme, porque o meio campo, Guilherme, foi um setor que o Atlético mais perdeu os jogadores nesse momento, nessa janela. Saíram o Alan Franco, o Johan e o Nathan e não teve reposição. A própria diretoria falando que quer dar esse espaço para vocês. Queria que você falasse sobre quais posições do campo ali você pode atuar, especialmente como 10. Muita gente fala que você pode jogar como 10, mas você tem uma base mais ali como 8, né? Então, cara, acho que a oportunidade não é só para mim, mas para todos que aqui estão. Sobre a minha posição, eu me considero volante. Segundo volante, que gosta de chegar na área. Mas no Juventus também eu jogoi uma boa parte do brasileiro de meia. Joguei também de 5. Hoje em dia o futebol é muito dinâmico. A gente tem o exemplo aí do Zaratio, joga em muitas posições, o Nátio também. Então, onde o professor precisar ir, eu vou estar apto para desempenhar o melhor papel possível. Paulo Galvão. Oi, está me ouvindo? Está muito baixo, velho. Fala mais alto. Oi, Vitor, está me ouvindo? Estou ouvindo. Então, Vitor, eu queria saber de você. Você chega para um setor em que o Atlético tem jogadores muito experientes, o Hever, chegou o Godin. O que você pretende absorver desses caras para conseguir crescer e até, quem sabe, brigar por posição com eles? O que você tem de diferente também que pode convencer o Helturco a te dar uma chance? Eu acredito que seja uma oportunidade de ouro. A gente sabe compartilhar treinamento e campo com esses jogadores que têm muitas histórias, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil. A gente vê aí o Hever, que é um ídolo, o Godin, que sem comentário, é um cara excepcional aí com muita conquista. Eu chego para somar, chego para abrigar pelo meu espaço e quando eu tiver minha oportunidade, eu vou agarrar da maneira possível e dar continuidade a tudo isso. Boa tarde, Cachilho, Vitor, Alfred Ribeiro, do GE.globo. Queria fazer uma pergunta para ambos, por favor. Que vocês fizessem um pouquinho do balanço, como é que foi a passagem de vocês no Juventude, principalmente para aquele torcedor do Gal, que não acompanhou tão de perto, vocês participaram ativamente de uma campanha que o Juve escapou do rebaixamento. Que vocês fizessem um balanço, por favor. Então, Vitor, eu acho que, no geral, foi muito bom, cara. A gente chegou na semifinal do estadual, graças a Deus a gente conseguiu a permanência na Série A, né? O clube, se eu não me engano, devia ter 13 anos que não jogava a Série A. Graças a Deus a gente pôde ter um destaque e pôde ajudar, mas hoje a cabeça é no Atlético, tenho certeza que a gente está preparado e a gente vem para somar com nossos companheiros e continuar fazendo história. Boa tarde. O ano passado foi um ano brilhante, né? Consegui poder estar mantendo o time do Juventude na Série A do Brasileiro. A gente sabe que não foi fácil, né? Tivemos jogos ali muito difíceis, mas persistimos, sabíamos do nosso potencial, do elenco que tínhamos e graças a Deus conseguimos manter o clube na Série A e agora o foco é o Atlético. Coisas novas vão acontecer. Olá a todos, aqui é o Vinícius Nicoletti da ESPN. Eu queria saber dos dois aí, fazendo uma avaliação, o que vocês evoluíram daqueles jogadores que vocês saíram do Atlético e depois de uma temporada jogando aí no Juventude. Para cada um, assim, fazendo uma reflexão, o que vocês evoluíram? Então, cara, a gente, creio na minha cabeça, que a gente já saiu daqui bem. A gente é muito preparado desde a base, tanto fisicamente, tecnicamente, quanto taticamente. O Atlético sempre deu todo o suporte para a gente, não só para a gente, como para todos aí, até no nosso grupo aí. Tem vários colegas nossos aí que acabaram de subir. E eu tenho certeza que vão fazer um caminho de sucesso. Sobre a nossa evolução, acho que a gente evoluiu em tudo. Talvez aqui de começo, no Atlético, a gente não teria tantos jogos. Esses empréstimos aí foram de suma importância para a gente evoluir em todos os aspectos. Boa tarde. Acredito que os empréstimos foram necessários para que pudéssemos ter rodagem, ter a possibilidade de poder estar fazendo jogos em outros clubes. A gente volta maduro, aprendemos muitos. Tivemos uma experiência muito boa e agora a cabeça está totalmente no Atlético. Boa tarde para você, Vitor e você, Guilherme Lima, Rádio Minas. Queria perguntar para os dois, que no começo do ano passado, faz então bem pouco tempo, vocês começaram pela juventude brasileira. De certa maneira, para vocês dois, é uma surpresa, vocês podem imaginar lá no começo do ano, que 12 meses depois vocês estariam se apresentando ao campeão brasileiro, Copa do Brasil, ser finalista da Libertad, o time do ano foi o Atlético Mineiro, que tem o poder financeiro, Guilherme e Vitor, de comprar qualquer zagueiro que quiser, dentro do mercado, meia também. É uma surpresa estarem aqui hoje se apresentando ou vocês entendem que já estavam mais se preparando? É uma surpresa ou vocês esperavam por isso? Boa tarde. Eu sempre falo que muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. A gente teve o privilégio de poder ser escolhido, estar de volta. Confesso que a ficha não caiu, estar no clube campeão brasileiro, que tem grandes jogadores, é uma honra imensa. E agora é um sonho para mim que está sendo realizado e essa ficha só vai cair assim que eu vestir a camisa do Atlético e fazer a minha estreia como profissional. Cara, para mim não é uma surpresa não. Não é uma surpresa para mim o Atlético ser campeão brasileiro. É um clube que está se organizando para isso. e tenho certeza que o caminho de sucesso da agora para frente vai ser maior ainda. E também para mim não é uma surpresa estar voltando. Lógico que com toda humildade eu acredito no meu trabalho. É um sonho para mim estar jogando no Atlético. Eu trabalhei firme para isso. Graças a Deus vou poder realizar logo, logo. e também trabalhar firme para ter um caminho de sucesso durante muito tempo com essa camisa que é o meu clube. Eu tenho certeza que junto com meus companheiros vai ser um ano de sucesso. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos os amigos que estão aqui com a gente, Pedro Faria, do Esporte Lins Mundo. Eu queria saber de vocês como vocês passaram com uma experiência que, como o Castilho falou, que jogadores da idade de vocês não enfrentam, que é essa briga pelo rebaixamento. Como que essa experiência agrega a vocês agora na volta ao Atlético com uma pressão de títulos que vocês vão ter esse ano? Obrigado. Boa tarde. A gente sabe que a responsabilidade é muito grande. Você poder estar vestindo uma camisa do Atlético do tamanho que é o Atlético, a responsabilidade é imensa. Muito feliz. A gente sabe que não vai ser um ano fácil, vai ser um ano de muito trabalho. espero aí dar essa continuidade, se Deus quiser. Ter um ano de muita vitória, muitos títulos e de muita coisa boa. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Vitor Mendes. Ricardo Alencar, do canal Galo Tube. Eu gostaria de saber de vocês, por gentileza, como foi acompanhar a distância, todo esse sucesso que o Galo fez nessa última temporada, título da Copa do Brasil, título do Campeonato Brasileiro. Por um pouquinho, a gente consegue essa classificação para a final da Libertadores. Fala para a gente como foi acompanhar esse sucesso, vocês que são cria da base, porém, a distância. Então, cara, a gente estava no campeonato muito difícil pela Juventude, graças a Deus deu tudo certo. Mas estava bastante focado lá, só que sempre que dava para acompanhar, a gente estava de olho aqui. Eu tenho uma lembrança aqui do jogo do Galo contra o Juventude, que foi 2x0, o Hugo fez os dois gols. A gente não pôde jogar, mas veio porque tinha outra viagem logo em seguida. E, cara, foi de arrepiar o que a torcida fazia, empurrando o time para frente, o time com muita qualidade. Então, a gente tinha certeza que o brasileiro atlético ia ser campeão. E a Libertadores também foi uma fatalidade. Tinha certeza que se o clube passa para a final, também ganharia. Foi um ano muito positivo e tenho certeza que esse será também. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Guilherme. Teno Lima, da Rádio Imperatriz e da WTJ TV Minas. Eu gostaria de perguntar para ambos, como que tem visto essa pré-temporada, haja visto que o Atlético trouxe um reforço para a defensiva e no meio de campo se manteve com alguns saindo. Como ambos vêem essa pré-temporada e a busca por titularidade desse grupo do Atlético, até mesmo no início do Campeonato Mundial. Boa tarde e obrigado. Boa tarde. É o início de muito trabalho, como eu citei. São jogadores de muita qualidade, jogadores que têm grandes títulos na carreira. A gente encara essa oportunidade como a última. Para mim é muito gratificante poder estar dividindo o meu espaço dentro de campo com esses grandes zagueiros. Você está o Godinho, o Révia, o Rabelo e o Natan. Então, é o início de muito trabalho, de muita dedicação, que tenho certeza que será importante para a nossa evolução e já melhorando o Campeonato Mineiro. Boa tarde, Victor. Boa tarde, Guilherme. Fala Victor Martins, do UOL Esporte. Eu gostaria de saber como vai ser trabalhar com o Godinho. Acredito que vocês gostam um pouco de videogame. Até há pouco tempo atrás jogava com o cara ali. Como é que vai ser? E especificamente para o Victor, que é da posição, o que você acha que pode ser esse âmbito de convívio com o Godinho? Cara, tenho muita coisa para aprender com ele. É um cara que eu acompanhava muito via jogos na TV. É um cara excepcional, seleção, atlético de Madrid e outros clubes. Para mim está sendo um sonho realizado, poder estar aprendendo muita coisa com eles. A gente só tem a crescer aí durante o ano. Então, acho que eu até estava brincando com o meu tio ontem. Esses dias eu estava no Tocantins e hoje eu estou dividindo o vestiário com o Godinho, que fez gol em final de Champions League, que ganhou a Copa América. Mas não só o Godinho, cara. O elenco do Galo é recheado de grandes jogadores, grandes presenças de vestiário aí. Heave, Arana, Hulk. Se eu ficar falando aqui, a entrevista vai demorar a acabar. Mas tenho certeza que a gente tem muito a aprender aí. E vamos fazer de tudo para aprender e evoluir aí dentro do Galo. E estar ajudando em próximas conquistas aí. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Castilho. Que bom que vocês estão voltando, né? O Vitor teve algumas chances aí. Agora, mais lá no Juventude, teve oportunidade de mostrar melhor a sua categoria e tudo mais. Castilho a gente já conhece um pouco mais, né? Castilho já tem também alguma rodagem. Eu queria que vocês falassem para a gente essa mudança que teve no Atlético de avaliação dos seus jogadores emprestados, né? O Galo contratou recentemente uma empresa para poder fazer esse acompanhamento mais de perto. O que que isso melhorou para vocês? Se isso ajudou alguma coisa agora para esse retorno seu? Uma vez que a própria torcida tem feito questão de frisar que vocês deverão ser bons reforços para essa temporada de 2022. que vai ser uma temporada bastante desgastante, né? Prazer e bem-vindo de volta, hein? Obrigado, cara. Prazer estar falando contigo. Eu acho que foi muito importante, cara. Era uma empresa que... Antes dos jogos, eles passavam o jogo anterior que a gente fez para ver o que podia melhorar. E depois do jogo, também falavam o que podia melhorar. Mas fora isso, a gente sempre teve total apoio do Atlético Mineiro. Estava sempre em contato com a gente. Acho que foi muito importante. E a gente tem tudo para crescer aí dentro do clube e fazer uma grande temporada. Boa tarde. É um prazer estar falando com você. Falando um pouco da empresa. Foi pessoal de muito trabalho que me ajudaram muito na minha evolução, né? Coisas que eu precisava melhorar e que eu pude ser avaliado e pude estar ajudando com eles. Após o jogo, a gente conversava bastante. Agradeço a eles por ter nos ajudado a ter essa crescente que foi essencial no Campeonato Brasileiro com a juventude. Olha, só pra encerrar, eu gostaria, pelo menos da minha parte, eu gostaria de saber de vocês como é que foi ver essa troca de comando, né? Porque o Cuca pediu que vocês retornassem da juventude, contava com vocês, e agora o time é comandado pelo Antônio Mohamed. Então, tem uma mudança aí. Vocês encaram de que forma? Muda alguma coisa pra vocês? Ou vamos seguir em frente buscando espaço da mesma forma? Boa tarde. Acredito que não muda muita coisa não. O cada treinador tem sua filosofia de trabalho diferente, né? Eu não tive a oportunidade de trabalhar com o Cuca, eu desejo muito sucesso por ele. Agora, nosso pensamento aqui é só, é o Turco que vai estar aí no nosso dia a dia, né? A gente sabe que ele gosta de muita pegada, um jogo muito vertical e seguir trabalhando que muita coisa vai acontecer. Então, cara, eu acho que o Atlético está preparado, independente de mudança de técnico ou não, a gente também está preparado para fazer uma grande temporada. O professor Turco chegou, o cara muito bom de vestiário, já está passando as ideias dele para a gente e eu tenho certeza que vai ser um ano de sucesso. Obrigado, Vitor. Obrigado, Guilherme Castilho. Fim da entrevista coletiva. Obrigado, Vitor.